Seu sangue aceitou o dom. Com essas palavras sinistras, o poderoso oponente de Leon desapareceu. Enquanto tenta não pensar no que isso quer dizer, Leon continuou procurando Ashley. Manda os detalhes. Dá uma olhada. Mas a BP Águia é a prioridade. Entendido. Indo pra igreja. Indo pra igreja. Tá indo. Bom, eu tô com medo minha internet cair, viado. Eu tô com um cagaço do cacete, mano. Acho que não vai cair mais, não. Tá, ok. Partimos. Eu peguei a chavezinha, não foi? Pra abrir o portão aqui embaixo. Acho que era isso. Deixa eu salvar essa porra aqui. Tá escuro pra porra, viado. Eita. Você também, né? Eita. Tadinho, viado. Tadinho, viado. Se cuida aí, amigo. Beleza. Tamo junto, Daguinho. Aqui, ó. Tá de bom o som do jogo? E minha voz? Tá tudo tranquilo? Tá travando alguma coisa? Caralho, quebrou esse? Pode ir tudo de boa, tudo de boa. Olha a mochila aqui. Não, tá de boa. Beleza. Tem cara que já, essa porra. Ah, eu voltei na vila. Aquele portão que tava trancado. Ah, da hora, pô. Eu tava... Mano, eu dei esse voltão todo aqui, ó. Tipo, eu... Porra... Quer dizer... Eu tava aqui... Nossa, que da hora. Ah, beleza. Tá, eu voltei naquela vila maluca lá. Hello? Tem alguém aqui. Mano, tem uma casa aqui que tem que botar uma chave. Deixa eu ver aqui. Aqui, acho que é essa aqui, ó. É, aqui mesmo. Agora tem uma chavezinha pra abrir. E tem o quê? Uma bússola. Tem coisa aqui também, ó. Deixa eu ver aqui nessa área aqui, ó. Tem uma porra da trepa aqui, ó. A trepa do caralho aqui. Ah, não consigo ainda. Beleza. Hum... Tá. Eita desgraça! Ai! Ai! Tô fechado aqui, meu Deus! Meu Deus! Puxo! Sério que deixa. Ai! Tem uma trepa aqui! Mano, tem uma trepa aqui, velho. Um para a glória! Um para a glória! Meu Deus, velho! Que que é isso, mano? O moleque tava acampando aqui a casinha. Olha o forasteiro, caralho! Agora aqui, ó. Vou pegar a chave. Beleza. Mano, eu tô com uma gas... Mano, como é que eu não caço essa porra, mano? Pelo amor de Deus. Mano, que... Meu Deus, mano! Tinha uma cobra no bagulho! Isso aqui é por quê? Cobra também, médico. Padrão... Mano, eu posso regenerar a vida com a cobra, moleque. Meu Deus! Tá, vou fazer uma armada de neve aqui, vai. Eu tenho... Não tenho mais, beleza. Tá, beleza. Caralho, que nervo é essa, cara? O Shinter! Vou dar o demônio aí, ó. Tem que lutear, né? Tem que lutear pra pegar coisa. Assim que você joga. Beleza, na boca do bicho aqui. Beleza, não tem mais. Será porra, né, meu irmão? Bora, apagamos. Hello? Beleza. Thank you. Tá. O que você tem pra mim aí, ô socorro? Ah, peraí. Eu tenho... Eu acho que eu vou vender essas pedras aqui não. Vou vender só esses bagulhinhos aqui, ó. Por isso que eu vou deixar pra combar com outra coisa. Tá. A bolsa eu vou vender, esse que eu vou vender também, que eu não preciso usar. Um spray. Pô, acho que eu não vou comprar essa porra aqui não, mano. Acho que, tipo assim, cara, que já tem a pistola que já é roubada. A 12 e a SMG. Acho que eu não vou querer a metralhadora, não. Ou será que eu pego? Hum, não sei. Não vou comprar nada agora de celular, não. Depois eu vejo. Tá, deixa eu bufar minha arma aqui. Vou bufar a faca, pra ela durar mais. Beleza. Aí ela fica roubada, né, faca? Passeiro. Passeiro. Só isso. Cala a boca, velho. Cala a boca. Cala a boca. Vamos colocar essa cobra aqui. Foda-se. Beleza. Foda-se aqui, ô. Mano, calma. Bota-se aqui pra cá. Beleza. Deixa assim, ó. Vou botar a mira aqui. Foda-se 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 aqui. Uma igreja. Até que enfim. Ah. Canalha esse cara aqui. Magabinho. Mereceu. Meu nome é sujo da de graça, hein. Mata-me lá. 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 A gente precisa de um negócio Vou dar um jeito de entrar. Condor 1, saindo. Condor 1, saindo. Opa, uma olhinha. Anel que hoje é uma vermelha. Tá. Hum. Hum, entrei. Mapa da região. Hum, tem save aqui. Opa! Deixa trancado na igreja até a hora marcada. Ah, beleza. Então ela tá aqui mesmo. Confirmado, família. Beleza. Hum. Deixa eu ver aqui. Hum, tá bom. Deixa eu ver aqui mesmo. Bora descer. Mano, deixa eu ver um bagulho marcando aqui. Meu Deus. Isso aqui é na igreja, né? Isso aqui é onde? Ah, tá. Passei aqui naquela hora. Ah, beleza. Só liberei caminho só. Salvou o jogo e vai dar merda aqui em família. Passei aqui. Ah, cacete! Passei aqui. Ah, não! Passei aqui. Ah, não. Vamos lá. Temos que lembrar de jogar, tem muita coisa nova. Eu nunca vi o original. Aê, Maesso! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desce daí, velho. Que desgraça! Por que você tá subindo aí? Como eu vou postar tudo no YouTube, eu corto, tá ligado? Pode ficar certinho. Caralho, coisa pra cacete aqui. Boa sorte achando alguém com tamanho pra usar isso aí. Meu Deus! Acho que voltou ou não voltou? Foi realizada. Ah, tem um cachorro aqui! Poucas ideias, poucas ideias. Olha, bota mais então. Que porra é essa? Eu achei que fosse um cachorro, viado. Pô, tem algum bicho aqui, velho. Deixa eu ver. Não tem como. Tá, eu vou chegar num save aqui. Quando eu salvar, vou fechar a live rapidinho. Vou ativar essa porra do segundo Deus aqui rapidão e ligo de novo. Rapidinho que eu faço isso. Ué, só problema, cara. Agora, né? Pô, vou ter que baixar um monte de arquivo e editar tudo. Hello? Mercador, você tá aqui? Você tem cheiro de combate em você, parceiro. Hehehehe. Parceiro. Pô, parceiro. Tem arma aqui pra fazer uma bela festa. Parceiro. Ah, parceiro é foda, viado. Ah, deve ser da igreja. Cipais, hein. Caralho, eu acho que tá roubando. Eu acho que tá roubando. Quem é esse cara? Ah, deve ser o policial. É o policial? É o policial? Caralho. Cadê um, viado? Porra, vou ter que parar com o barquinho, viado. Ai! Então aí, porra. Sobe de novo, Linho. Você tá maluco? Pô, sozinho, cara. Eu nem pulei você, velho. Tem uma caixa, eu quero quebrar aqui, ó. Deixa eu ver o que tem aqui primeiro, rapidinho. Aqui eu volto lá pro... Tá, depois eu venho aqui, vamos lá primeiro. Tô curioso. Deixa eu tocar a busca do capeta ali, porque... Tô de gastar munição à toa, não. Vamos aqui primeiro. Ui! Quebra tudo. Vou de casa. Tô chegando a roubar suas coisas rapidinho. Obrigado, obrigado, thank you. Peguei esse barquinho aqui, eu tenho esse barquinho aqui. Ah, eu não tenho chave pro motor. Enche o tanque quando terminar. Beleza. Ah, vou ter que parar mesmo então. Opa! Puta, tem que achar mais peça, velho. Tá, vou botar uma amarelinha aqui, ó. Que eu acabei de pegar o matinho amarelo. Vou fabricar com esse aqui, ó. Piu! Essa panelinha, pô! Papo reto! Manda aqui. Tá bom. Tá. Tá. Eu vou ter que ir pra cá primeiro então. Let's get it. Olá! Meu pênis! Tá bom, tá bom. Gente, não deixo essa aqui. Só, gente. Vou pegar a umzão! A pára, 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 pára! Olha o velhinho, velhinho correu! Fica tranquilo aí Eu vim da onde? Beleza, dona Pouca mira, pouca bala Fica atirando em mim? O que é isso? Ficou no... Caralho Ficou no... Caralho Filho da égua ali Ficou no... Morri, 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 morri Não morri não É... esse aqui É... Onde dá para ver? Embrecia um ovo O que que tem aqui? Ah! Chegou o combustível do barco! Nossa porra ta caindo mesmo! Fudeu minha gameplay na internetzinha! Porcaria! Porra! Então eu vou terminar esse capítulo aqui pelo menos Porque eu vou editar tudo certinho! Mas porra caralho! Que sacanagem! Beleza! Gasolina Colocada Let's go! Vai queimar no meio do mar com um capetão aqui! Agora eu vou matar aquele bicho! Vamos lá! Vamos lá! Meu Deus! Caralho! Caralho! Meu Deus! Perdão ele acorda! Eu estou só tomando peita! Caralho! 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 Eu estou só tomando peita! Meu Deus! Toma! Tá achando que vai me engolir, é? Ai, ai, ai! O que é esse barco ali? Agora eu tô vendo tudo! Ai! Oh, da hora! Da hora, cara! Da hora! Liga o pescador! Olha! É difícil da porta, ó! Não tem lugar, você tá... Ah, sério, pelo amor de Deus! Eu tô enrolando tudo, meu Deus! Eu tô enrolando tudo, meu Deus! Não matei? Assolado, pô! Nossa! Eita porra! Ah, deve ser o veneno! O veneno não, né? Aquele bagulho aqui... Ele botou dentro... É o vídeo, já! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita! Eita porra!